Estamos prontos para atender a demanda que acontecerá em todo o país. O operador nacional está absolutamente tranquilo, as nossas geradoras estão atuando normalmente, portanto, nós temos segurança de que haveremos de atender a demanda que o país necessita para correr esta grande festa com alegria, com segurança e com muita luz. Nós não temos um aumento de carga em função do carnaval. O que pode acontecer, obviamente, é algum incidente ou alguma intercorrência que nós precisamos estar pronto e com equipes de prontidão para que nós possamos atuar e atender imediatamente qualquer ação que seja necessária.